Olá gente, olha a extraordinária Cima da Paulinha para mais um vídeo hoje aqui juntinho com vocês e hoje me encontra aqui em Lagoa de Barro para pegar a visão para vocês aqui no estanque de Adabeto, gente, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, se você ainda não é inscrito, se inscreva não esquece gente de se inscrever e compartilhar para aquele seu amigo que ainda não conhece o meu canal se você ainda não conhece aqui vai conhecer, se você já conhece vai recordar, vamos para o vídeo como que é aqui, sendo que esse estanque aqui, olha, olha gente está meio abandonado, sabe, vocês que vêm para aqui estão recordando, olha só, é uma mata enorme, gente, do lado dele olha, nossa, estou com medo, sabe de que? De boi, esse aqui tem boi, mas é muito tanque, viu, tem muito muito pé, grande aqui, olha, eita, parece o estanque da serra, hein, tem uma casa, tem uma casa ali olha gente, que interessante olha só, aqui tem um tanque, ele é mais, ele é mais muito largeiro, sabe, de que, de que tem tem tanque assim, é muito, mais largeiro do que os tanques, olha só, vocês estão vendo gente olha que lindo eu ainda não tinha vindo aqui o pessoal do grupo AraraPB falando, né, Batista e o Expedito, o Expedito eu vim somente, não passei lá não não tem os irmãos, porque eles estão trabalhando, aí eu resolvi vir mesmo, olha só olha só, olha que lindo, eu resolvi aberrando aqui, olha do lado, ali ó, uma criação de ouvir, olha gente interessante olha tá vendo que interessante olha só olha só agora só que aqui, gente, é um mato que só Jesus enorme quem conhecia? olha só esses negócios aqui, parece pacho, mas não é, tem outro não, mas eu não sei quem é que conhecia, gente, aqui quem é que conhece aqui, aliás deixa aí no comentário, pra mim saber quem fez que eu tô, só esse daqui, ó tá vendo olha então esse daqui é o estanque, conhecido como o estanque de arda aberta olha aqui em Lagoa de Barro olha só, gente que lindo tá vendo, ó os cachorros lá, tá vendo então, é grande, viu aqui muito grande mas tô com medo daqueles cachorros virem pegar, hein eu aqui mas que ele não vem, não se ele vir, eu vou fazer igual igual a Vera pular dentro do tanque desse senão não sei nem se é fundo mas rapaz, olha eu tô indo pra cá, porque vai ser os cachorros vindo né, gente que tá precisando de um cuidado maior olha só aqui, ó tá vendo ali eu acho que era um tanque bem grande isso aqui eu acho que tinha água olha eita olha, gente vai botar vai botar flores olha interessante manda caru quando flora na seca é o sinal que a chuva chega no setão toda menina que enjoa da boneca é sinaco o amor já chegou no coração meia comprida a pato alto tudo bem colado ela só quer só pensa na moral eu não sei cantar, gente é só porque eu vi ali o afro olha nossa, gente aqui tem um chinelo olha só um chinelo ali é porque eu acho que tinha gente pescando então é isso aí, gente pra vocês matarem um pouco da saudade desse tanque olha aí quem queria ver Batista Espedito todos vocês estão vendo aí olha aqui do lado, gente tem uma tem uma uma estrada bem aqui do lado ali, ó ó, eu vim por aqui, gente ó eu vim bem por aqui, ó tem uma estrada tá vendo? olha só como que é feito aqui, ó tudo de pedra eu acho que trabalhar, viu? pra deixar isso assim, ó olha só uma parede de de pedra, olha tá vendo? eu trabalho com força, hein? pra deixar isso de cheio olha vai ter muita água, gente aqui, ó escorrega olha como tem água tá vendo? eita, é bonito aqui, gente ó isso aqui deve ser fundo, hein? quem conhece sabe ó, essa louca como que é tá vendo? gente do céu olha só que louca aí tem um barulho acho que isso tudo é a B aqui do lado também tem ali do lado, gente tem a fazenda antiga fazenda e ali tem um grupo quem conhece sabe era bem perto do grupo perigoso, hein? porque as crianças podiam vir pra cá do jeito que elas disseram atrás olha só eita olha então só sabe quem sabe mesmo porque ele fica bem escondido esse instante só quem sabe mesmo sabe que tem esse instante aqui porque quem não souber não vai olha só esparcheiro cadeiro já caiu um monte gente pra vocês terem ideia a parede já riou e botaram em cima a parede já riou aqui ó olha olha só tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo é mas aqui é bem esquisito assim sem ninguém tem muito silêncio tá assim não tem quase ninguém por aqui tem que ter coragem viu coragem pra vir aqui só uma menina estranharíssima chamada Paulinha viu porque se for outra pessoa não vem não que não é uma pessoa chamada Vera Luisa não vem não minha filha vou depender dela olha gente parece que tem até peixe eu vi um barulho será que tem peixe aqui hein eu vi um barulho o que essa louca deve ser esse daqui esse daqui eu acho que é o maior que tem eita mas a pessoa também escorregar aqui hein acho que é perigoso olha só muita gente então é isso aí o estanque é esse que o Batista falou o de Adabete Lagoa de Barro né porque o de do Junco não fui outro dia eu vou lá se eu não for antes se você vir Batista se você vir a gente vai lá mas é isso aí pra vocês recordarem gente tá vendo então é isso espero que vocês tenham gostado olha gente tô saindo daqui agora do o estanqueado aberto olha o caminho tá vendo agora não sei se eu tenho essa rodagem agora tem agora fizeram uma rodagem aqui e a moto chega aqui não sei se eu tenho não sei se eu deixo aí no comentário olha aí vou sair daqui com muito cuidado pra vocês verem acho que eu vou enterrado na fazenda pra vocês verem matar um pouco da saudade né gente olha lá pra vocês matar um pouco da saudade daqui olha aí a fazenda tão linda meu Deus olha gente como que está olha deixa eu dar uma paradinha aqui pra vocês verem olha lá olha o jeito como que está hoje ali é o o grupo onde a Vera estudava né Vera domingo ela que caiu pra vocês verem caiu olha só olha ali olha aí olha aqui ó por a frente ó tá vendo gente tá vendo gente gente tá vendo gente E aí Esse aqui O que você vai? Oh, isso é assim Olha, eu tive aqui Olha 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 E aí, gente, tô dentro. Olha só. Maribona é o que tem, ó. Eu tô passando. Gente, como eu tô me lembrando desse maribona de uma coisa, viu? Pra falar a verdade. Que casinha de maribona dessa dói, viu? Olha aí, gente. Isso é rápido pra não... Olha. Consumindo. Tá vendo? Olha. Gente, isso é rápido pra não... Olha só. Tô falando baixo, mas não sei se sabe, né, gente? E... Uma picada dessa, olha ali, ó. Como que tem, ó. Olha só. Vou tentar passar aqui sem ser picada. Olha, pra vocês me dizem que é mentira. Sim? Mas eu sou imune à picada. Que maribona. Tá vendo, gente? Olha. Tá isso aí, ó. Acho que é aqui para vocês. Só. Já aqui para vocês aqui. Olha aí, olha. Que coisa linda. Olha ali, gente. O grupo. É aquele que me mandou lá. Não, porque... Eu tava ali, ó. Lá naquele estante ali. Daqui da rapazinha. É isso aí, gente. Vocês mataram um pouquinho da saudade daqui. Isso é Lagoa de Barro. Isso é Lagoa de Barro. É um um sítio de área. É. Um sítio de área. Olha. Olha. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Na curva daquela estrada Tem uma casa abandonada Onde eu nasci e me criei Lá foi linda a minha infância Nos meus tempos de criança Dias felizes passei Levantava bem cedinho Com cantados passarinhos Esperavam só nascer Pelos campos borbuletas Deixava ainda mais perfeita A magia do viver Eu vou voltar Para a terra onde nasci Não aguento mais saudade A minha felicidade Lá eu mesmo construí Eu vou voltar Para a terra onde nasci Não aguento mais saudade A minha felicidade Ali mesmo construir Quando um lindo sol nascia Por trás das nuvens sombrias Iluminando todo o ser E as sementes que eu plantava Logo se aglomeravam Pois já queriam nascer Minha terra que é tão bela Hoje eu não esqueço dela Meu desejo é de voltar Lembro a casa abandonar Lembro a casa abandonar Onde foi minha moral Da vontade de chorar Eu vou voltar Eu vou voltar Para a terra onde nasci Não aguento mais saudade A minha felicidade Lá eu mesmo construí Eu vou voltar Eu vou voltar Para a terra onde nasci Não aguento mais saudade A minha felicidade Lá eu mesmo construí Lá eu mesmo construí Música Saudade antiga, tem raiz dentro da gente Fica plantada na mente, não nos deixa sossegar Tenho saudade, do meu tempo de criança Que ficou lá na distância, ah se eu pudesse voltar Nadar nos rios, me banhar nas cachoeiras Ver novenas e fogueiras, mês de maio e de São João Das brincadeiras, com os amigos não esquece Mesmo quando a gente cresce, vive de recordação Das brincadeiras, com os amigos não esquece Mesmo quando a gente cresce, vive de recordação Me lembro ainda, da primeira professora A fiel educadora, que me ensinou o beabá Do areão, onde eu jogava bola Namoradas de escola, como é lindo recordar Saudade antiga, tem raiz dentro da gente Quanto mais ela é ausente, não nos deixa sossegar Tenho saudade, do meu tempo de criança Que ficou lá na distância, ah se eu pudesse voltar Nadar nos rios, me banhar nas cachoeiras Ver novenas e fogueiras, mês de maio e de São João Das brincadeiras, dos amigos não esquece Mesmo quando a gente cresce, vive de recordação Das brincadeiras, dos amigos não esquece Mesmo quando a gente cresce, vive de recordação Me lembro ainda, da primeira professora A fiel educadora, que me ensinou o beabá Do areão, onde eu jogava bola Namoradas de escola, como é lindo recordar Me lembro ainda, da primeira professora A fiel educadora, que me ensinou o beabá Do areão, onde eu jogava bola Namoradas de escola, como é lindo recordar Me lembro ainda, da primeira professora A fiel educadora, que me ensinou o beabá Do areão, onde eu jogava bola Namoradas de escola, como é lindo recordar Me lembro ainda, da primeira professora A fiel educadora, que me ensinou o beabá Pega a visão, sinta a pressão Com o seu dedo, deixa o like, meu irmão Pega a visão, sinta a pressão Com o seu dedo, deixa o like, meu irmão Vamos ajudar nossa amiga Paulinha Gente descendo, conterrana da terrinha Vamos ajudar nossa amiga Paulinha Gente descendo, conterrana da terrinha Quando ela mostra a realidade Tem conterrano que até chora de saudade Quando ela mostra a realidade Tem conterrano que até chora de saudade Sua amizade é melhor que ouro Na internet a Paulinha é escuro Sua amizade é melhor que ouro Na internet a Paulinha é escuro Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Que céu foi esse que nasceu, essa estrela Onde vivei e essa joia rara Que céu foi esse que nasceu, essa estrela Onde que vive essa joia rara Para você que não sabe, meu amigo É na minha Paraíba, na cidade de Arara Para você que não sabe, meu amigo É na minha Paraíba, na cidade de Arara Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Aí minha amiga Paulinho Homenagem ao cantor e ao compositor João Luca Pega a visão, sinta a pressão E com seu dedo deixa o like do irmão Então gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi mais um vídeo aqui no canal Se você ainda não se inscreveu, se inscreva Se você já se inscreveu, compartilhe para aquele seu amigo Que ainda não conhece o meu canal Deixe seu like, deixe seu comentário E até o próximo vídeo